Entre os dias 14 a 20 de março, Palmas registrou 1.520 casos da covid-19 591 a menos que o esperado A diretora de Vigilância em Saúde da SEMOS explica que a redução de 28% é importante Porém, o sistema de saúde ainda opera sob intensa pressão Significa que a gente está tendo uma deceleração de casos novos O que isso pode demorar até 14 dias quando você inicia uma medida restritiva Pode demorar 14 dias para vir esse resultado Essa taxa de contágio é que vai dar o número de casos Então a gente tem menos pessoas transmitindo a doença O cenário continua crítico em hospitais e nas unidades de pronto atendimento da capital Que estão operando em capacidade máxima De acordo com o Centro de Operações de Emergência em Saúde O isolamento social e as medidas restritivas impostas pela Prefeitura de Palmas Desde o dia 6 de março, vem surtindo efeito O decreto que suspende as atividades não essenciais aqui em Palmas termina hoje E o município não informou se vai prorrogar ou não o decreto Está sendo avaliado de acordo com esses dados Porque o que a gente tem que mais alertar é que a taxa de internação não reduziu A gente continua aumentando muito a internação Continuamos sem leitos, continuamos com a gravidade, as UTIs lotadas Isso é um sinal vermelho para nós Então realmente ainda tem muito o que lutar Porque as pessoas ficam internadas 20 dias, 30 dias Então isso demora para reduzir Esse pico que a gente está não sai em uma semana Desde o início da pandemia até agora Foram 340 óbitos registrados na capital Tchau